É o colar poeira e medito, é gato de paz e amor, é das glórias do infinito, glórias, e o sol de louvor. É uma terra hospitaleira, lida flor do Paraná, sempre terra e sobeira, para nós, óbvio a louvor. É o colar da piedade, cheio de graça de luz, encerra toda a vontade, na terra de Santa Cruz. É o colar da piedade, cheio de graça de luz, encerra toda a vontade, na terra de Santa Cruz. Salve, hoje, quem é rei, meu ódio da vida, da história, seu destino, o poteiro. É o colar da piedade, cheio de graça de luz, encerra toda a vontade, na esperança do Brasil. É o colar da piedade, cheio de graça de luz, encerra toda a vontade, na terra de Santa Cruz. É o colar da piedade, cheio de graça de luz, encerra toda a vontade, na terra de Santa Cruz.